podcast22000 Aloha amigos aqui o rádio inclusive querendo agora em LOL Nas jogadora DRAG一樣 com Harry Potter e com o Fresh Wilson Veem! Vem! Vem ne mim e o que hoje tem Porro! Erro! Errou! Errou! Velha do Brioco. Puta, você só pode pegar esse... Ah, tá. E agora você falou... Calma aí, concentração! Vai! Vai! Cuidado pra não tomar no cu! É isso! Tomou no cu! Tomou no Brioco! Tomou no Brioco! Caiu uma lança na minha bunda, velho! Que inferno! Caralho, mano! Eu sou o pior nesse jogo! Esse jogo é muito bom! Eu? Ah, hein! Prende tudo errado, eu ajudo! Rato? Que mais? Mais virso! Nossa! Nossa! É um ótimo motorista! Tinha um caminhão na contramão! Ai, caralho, meu Brioco! Só pode pegar esse! Eu tenho que tomar no cu aqui no Brioco! Meu Deus, você vai! Vai! Toma essa! Mano, é muito aleatório! É muito aleatório, mano! Ah, não! Esse aqui eu não consigo, velho! Consegui! Toma, Brioco, filho da mãe! Vai! Toma! Na cara, filho da mãe! Boa! Boa! Não mexe com a minha mina! Ai! Ah, que delícia! Errei! Vai tomar no cu! Não terminou! Tava branco, porra! Tava escovado! Tava escovado! Agora vai! Vai, tem que acertar! Ai, droga! Você podia tirar mais! Nossa! Nossa! Drogas ou idiotas ou pior, mano! Eu sou um imbecil! Pô, todos você pega eu, mano! Que sacanagem, velho! Meu brioco! Seu brioco! E agora? Ah, meu Deus! Não, meus filhos! Meus filhos! Meus filhos! Meus filhos! Salvos! Eu era as pessoinhas! Mete o cacete! Ei! Esses simples não vem pra mim! Eu fico fodido com isso! É! Que merda! Nossa! Eu dominei! Fiz uma cruz satânica aqui, ó! Eita! E agora? Vai, fruxa! É você? É eu, velho! É eu, velho! É um fruxa! Ah, mano! Eu vou de quatro aqui, velho! É um barco! Que hoje eu tô sentindo! Hoje eu tô sentindo! Eita! Error! Filha da puta! Chupa! Fez besteira! Você se fodeu! Você se fodeu! Eu fui no mesmo! Eu sou idiota! Só dava esse mesmo! Pega a pata! Oh! Ele fica todo feio! Carinha, né? Ele vai... Oh! Vai! Boa, boa! 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 Gostei! Vai! Chacoa essa porra! Aê! Aô, a água! Tá indo! O último! Jump! Eee! Tinha que ir mais! Ieeeh! Eu pensei que eu tinha vencido como assim! Ieeeh! Ah, daqui a pouco o Jogo vai dar um de um pra mim! Que eu tô perdendo essa porra! Ai, não! Se queimou o café, velho! As águas, tu vai ter um idiota! Se queimou o café! O cara vai desligar o forno e fica, ai meu Deus, eu não tenho medo de um fogo aqui Ah, você dá uma banana, porra Que delícia, velho Que safadeza, cara É o core, né, mano É o core, gente O core é o futebol, é o core, meu Tá com o de cima, o de cima O de cima Esse? É, porque tem um só, é direto Aí você faz os tomados brilho, ok Caralho Agora eu não entendi como funciona É tipo, o jogo da velha O jogo da velha Ai, meu Deus do céu Drop Drop de base Drop de Paraguai De Paraguai Droga Ah, na moral, velho, vou pegar o jogo O fete não tem nenhum, vou ter que pegar um, cara, desculpa Não tem nada, cara Não pega eu não, aí é sacanagem Quero esse O de baixo tava mais Que? Catarrinho Caralho, tá foda essa mina, hein Alguém dá um lenço pra ela Escape Ah, escutei Yeah, escape Skater 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 Eu não sabia o que tinha que fazer Eu não sabia o que tinha que fazer Spaceverse Aqui, ó Eita porra Não, o spread é essa aí, mano Só tem um, cara Spaceverse 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 Estou eliminando, virse o besteiro Vocês tem que pegar os que tem menos minigames Vocês estão pegando muitos que tem muito Eu tenho que pegar o de um, velho Caralho Tem um de um lá embaixo Esse daí, o de baixo Não, você vai pegar mais de um Cadê onde? Aí, ó Pega o do Wilson Eu não enxergo Aê, isso Chupa isso Vocês estão perdendo Porque vocês estão indo muito nos many hard Aqui, ó Droga Ó, esse é o de um pra mim, velho Estrategia O Wilson tá muito safado Ah, mano, aqui dá mais, velho Não, vai demais Estrategia Vem, me chupa, jogo Vai, jogo Swim, porra Pega na minha bola Aparecem uns brother musculosos Swim, porra Pega na minha bola Pega na minha bola Pega na minha bola É que os caras ficam pegando a bola do personagem É, muito bom Ah, vem, me chupa, porra, filho da puta Toma, Wilson Ô, Wilson Pega no meu bro Você destruiu o cara, mano Ah, ô, louco Ih, qual que você vai pegar? Isso aqui mesmo Eita porra Agora vai Agora vai, dois jogos Vai, esconde a barriga Esconde a barriga Tá rasgazgo Eu não sabia que rasgava Eu não sabia que rasgava, droga Eu não sabia que rasgava, droga Eu não sabia a camiseta do cara Eu não sabia, mano Eu não podia ser tão simples Eu ia ver essa merda Idiota Eu tenho muito ponto Tá ficando, tá vindo difícil Meus minigames Tá, agora tem que pegar aqui Caraca, velho Carai Tá, eu pego dois aqui Ah, vem em mim Vem em mim Vem em mim Que hoje tem Ai, meu Deus do céu Cat, pega o rato boajudo Fica aí Vai fazer gameplay nada, rato Fica preso aí, mano Assistindo o rato Um forte abraço Ó, o skate Toma, maluco Skate O que é skate? Fazer um skate Que ela não vai skate Ai, meu Deus do céu Agora todo mundo junto É lá É o manemaker Eita, eita, cuzão Tem duas patas E o cachorro A carinha dele Oh Que honra Você é de uma pata só Eu não sei, velho Porque ele tem menos pontos Ah, tá Ai, peguei Ai, errei Droga Peguei o brioco Sou idiota Nerdo O first vai virar o jogo agora Agora ele pode escolher qualquer um Ah, certeza vai ser esse o brioco Ai, vai ser esse o brioco Ai, caralho Caraca Nossa, tô com três agora Tô todo fodido Droga, velho Vai, vai Ah, agora você entendeu Eita, porra Skate Agora vai o Wilson Vai skatar, vai Eita Caraca Ó, esse aqui, hein Ah, não Esse Wilson é muito safado É até um bingo aí, mano É bingo Ai, mano Parece que a estratégia, né Ficou frenética, né Eu tô muito triste Já que eu tô tomando um couro Só no meio de um duelo Nossa, velho Nossa, os caras Nossa, os caras Olha o Tickevara fugindo o botinho dele Meu, teu último Transforme Transforme Oh Oh Um pind Toma Agora Agora eu vou pegar o de Eu tô fudido De qualquer jeito Dodge 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 E o dead Por que você não desviou? Ah, eu pensei que era pra pular Eu pensei que era um buraco Eu pensei que era um buraco Eu pensei que era um ar Droga De dois dá mais É De dois é brilho É um só minigame Easy, dizzy Não Vai, veste o ar aí, mano Erra, erra As roupas Nossa O cara pega os minigame muito safado, velho É, né Ele é muito safado Puta merda, Flash Ah, mas um, dois, três Ah, mas tá esse, tá Só deram esse, pessoal Só deram esse Vem de mim Toma, toma, toma Olha aquele jogo do Que a gente jogou a Super Nintendo Chupa Não Fry Fry é bitch Stoop é bitch Não sabe Esquentar a porra do outro, caralho Aqui mesmo, meu, meu Não sabe esquentar a porra do buraco Por favor, que nem é fácil Pique Ah, nossa, ó Ai, ai, pegando o chão Eu tô muito apavorado Caralho Eu vou perder no buraco, mano Meu Deus Meu Deus Os dois pega dois Pega aqui, pô, mais fácil Erra, Bruce, por favor Só quer que você erra Chute 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 Ah, droga Parece a arma do Doom, né É Por favor Ai, meu Deus Tem duas agora Vai, mano Que porra é essa Ah, catareta Chupa esse nariz aí Chupa esse nariz aí Caralho Um de três Não vai sair escar aqui, Land Olha os caras Aô, aô, aô Aô, chupa O que faz isso, cara? Grave, grave Toma, ok Ó, droga, maldito O robô Que é o Rob, mano Que é o Rob Rob de roba Nossa, se acertar, hein Caraca, eu não vou conseguir Vira com o Brioco, mano Eu não vou conseguir nem ferrando Você vira com o Brioco, vai Limpa essa porra dessa casa aí Limpa esse caralho Não tem como fazer isso É muito rápido Não tinha como fazer isso É muita coisa Você tinha que ganhar esse, mano Você ia virar lindamente o Manny Caraca, mano, que merda Você ia pegar aquela carta madeira de Yu-Gi-Oh De virar o caralho, velho Caraca, isso era mó fácil Eu não ganhei aquela hora É Aí, perdeu Ah, droga Agora o Fresh vai ganhar Chupa Vou ganhar a porra Não vou me dar porra nenhuma É verdade Acerta aí Você erra o outro Agora você erra o outro Deixa o Radinaz ganhar Vai, vai Por favor Eu quero ganhar Eu quero ganhar Eu sou o Michael Jackson, mano Eu sou o Michael Jackson, mano Vai Radinaz, quero ver agora A gente deixou você ter essa honra, hein Olha que humilhação, cara Uia, caralho Virou bonito Vai 16 pontos Chupou o Briou Chupou o Briou com força Vai, come esse caralho É um Subway, mano Come essa porra Caraca, velho Que medo Corta de regime ali, cara Você comeu por aqui Nossa, tem que bater no bicho Vem, toma, me chupa Agora eu não consegui, merda Puta, o Fresh pode virar Mas não vai adiantar nada se eu virar, mano Caralho, não posso fazer porra nenhuma Você não pode? Não posso fazer porra nenhuma Eu tô tomando meu cu, mano Me chupa Só posso sair aqui, mano É o melhor É o melhor que tem Agora é a hora do Radinaz, Radinaz Agora você tem que matar o chefão Ah, eu fiz esse par, fodeu Se você perder, a gente ganha Ah, droga Uma ofensão psicológica Você tem que matar aquele cara do filme do robô Como é que eu mato ele? Só que você tem que fazer um minigame Com essas merda na frente Isso, te vira Nossa, você tem que defender a bola de futebol, mano Com a bola curva ainda, velho Falhou You are dead Nossa, agora você é uma pessoinha Sou um idiota Parece que nós ganhamos e você perdeu Eu sou um merda, velho Vai, vai, foi uma estratégia A gente deixou ele ganhar pra ver ele perdendo Nossa, que merda Esses irmãos, vocês veem, eu sou um potes Acabou o gameplay Vocês são muito merda, esse cara Isso foi muito propósito Boa noite, acabou o gameplay Curtiu, né? Não foi de propósito Eu queria saber Você é muito safado eu Se você me soou, mano Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau